A penúria me consome Para matar a minha fome Só tenho um fado cansado Num estado que tudo come Que anda a roubar meu pão Num estado que tudo come Que anda a roubar meu pão A penúria me consome Para matar a minha fome Só tenho um fado cansado